E eu tive essa sensação de eu tô correndo risco, mas eu preciso falar Porque é assim que começa, é isso assim que começa O tráfico de criança, a prostituição, é desse jeito que começa Fala pessoal do Razões para Acreditar Chegamos aqui em Marajó, tô aqui com a minha equipe, ó Galerinha toda aqui Pra um tempo de muito trabalho E eu tive essa sensação de eu tô correndo risco, mas eu preciso falar Porque é assim que começa, é isso assim que começa O tráfico de criança, a prostituição, é desse jeito que começa Carona, amiga, que eles acham que é amiga E falta essa carona, é muita coisa que acontece Ela é uma marajoara, ela sabe o que ela tá falando Fala Dona Ana Exatamente, falo mesmo, falo, pensei o básico do que eu tô falando Porque é assim que começa, é isso assim que começa Eu não tenho esse lugar de fala Mas a Dona Ana, ela é uma marajoara Ela é uma filha da terra Ela tem propriedade pra falar o que ela tá dizendo Mas existe um contexto sim do que tá acontecendo aqui no Marajona É, exatamente Eu tenho base no que eu tô falando Essa é a realidade que muitas pessoas falam que não tem A gente teve essa oportunidade de poder filmar e mostrar pra vocês Eu não sei se a senhora teve essa mesma sensação de risco Eles olhando pra gente Eu ouvi eles mandando cumprir o rosto de algumas crianças Algumas crianças cobriram o rosto E eu tive essa sensação de eu tô correndo risco Mas eu preciso falar O que é mais grave da gente saber é que eles acham que isso é normal E isso não é normal Isso é muito grave, isso é muito sério, é muito triste E isso é muito grave, isso é muito grave